Salve muitos de beleza, sejam bem-vindos ao canal, hoje eu estou trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Reboots de animes que salvaram a franquia! Lá no canal do Oficio Nerd, bora ver esse vídeo naquele mês, no esquema de sempre pra vocês verem as minhas reações e bora ver quais são esses reboots que salvaram a franquia. No caso eu vi que ele colocou no thumbnail aí o de Olison, não sabia que tinha uma versão antiga deles, eu até fiquei meio surpreso quando eu vi a versão atual, que sinceramente realmente é melhor do que a anterior, ou parecia mais... é... antigo, né? Dá pra ver naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem as minhas reações aí, quais são esses animes além de Jodos, beleza? Com certeza! Então já vai deixando seu like bem esperto pra ajudar o negão, se inscreva no canal, ativa o sininho, se você é novo ou nova no canal, sejam bem-vindos! Ai que delicia, hein? Reita, essa poderosa Black Shark está aqui, ó! Para vocês beijarem à vontade, continuem sentadinhos me dando visualizações, e você já sabe o esquema do canal. Vai nadar com o tubarão? Vem brincar comigo, vem! Sem enrolação, sem demora, bora pro que interessa, direto pro react, é claro, de... Pois da vinheta, valeu-a! Alexandre Nária! Apesar desse vídeo se basear em personagens populares, temas, sérios, desenhos, animes e conteúdo, não conseguiria de novo... Reboot é algo que está na moda hoje em dia. E por isso dá medo! Meu Deus do céu! Pois reiniciar uma série do zero apresentando ela para um novo público só pra ganhar money, geralmente dá medo. Como é o caso de alguns cartoons. Mas quando essa reinicialização é feita respeitando a ideia original e melhorando ela em alguns aspectos, pode sair algo lindo! É o que acontece com alguns animes, por exemplo. Algumas versões anteriores desses animes tiveram finais que... Meu Deus do céu, cara, queima isso! E em outros casos apenas precisam de um retoque novo. E no vídeo de hoje iremos ver alguns reboots de animes que salvaram a franquia. Deixe o like, caso você queira mais temas como esse e... Bora! Começando a nossa lista com um clássico. Vamos falar de Doraemon. Doraemon é praticamente o embaixador do anime no Japão, estando lá há mais de 40 anos. A história envolve Doraemon, um gato robótico sem orelhas do futuro viajando no tempo para ajudar um menino chamado Nobita. Juntos essa turminha vivem divertidas aventuras. Hoje na sessão da tarde. Porém, antes de Doraemon se tornar um dos maiores animes do Japão, o Gato Azul teve sua primeira série em 1973. Porém, foi imediatamente cancelada com apenas 26 episódios devido a falência do estúdio de animação, se tornando quase que uma mídia perdida. Porém, somente em 1979 que a série decolou de vez, com a Xeniel Animation produzindo mais de mil episódios. Mais de mil? E ficando no ar até 2005, quando a série novamente ganhou uma nova série... Nossa, eu falei série duas vezes, ficou estranho, né? Quando novamente ganhou uma nova série que está no ar, até hoje na casa dos seus 600 episódios. E continua aumentando. Segundo o anime da nossa lista, é Hells. Olha, se você tem dúvida de qual das duas séries assistir, faça um favor pra si mesmo. Esquece a primeira série. Sério. Na história, Sun Integra é líder da Fundação Hells. Uma organização que tem como missão acabar com as criaturas e forças sobrenaturais que ameaçam o Império Britânico e a Igreja Protestante. Felizmente, essa organização conta com uma arma mais mortal e poderosa do mundo. O vampiro Alucard. Olha a mania só foda, cara. E sob as ordens de Sun Integra, extermina a própria raça de alguns gols. E é, mano, essa série tem de tudo. Tem muita ação frenética, muito gore, e pazistas. Adoro. A série clássica foi lançada em 2001, contando com 12 episódios. Enquanto o Ultimate foi uma série de OVAs lançada em 2006, contando com 10 episódios produzidos pelos estúdios Satellite, Madhouse e Grafinica, em que é uma dick. De cara, podemos ver que a animação é o que se destaca no Ultimate. Olha como é divina, cara! Ao contrário, a animação clássica feita pelo vídeo gozo. Sei lá, cara. Não é que é ruim, só que as cenas de ação não são tão boas. É tudo tão escuro, ultrapassado. Ultimate, além de ter uma animação pica das galáxias, conta com uma história mais fiel ao mangá, com um desenvolvimento melhor entre o enredo e os personagens, já que a versão antiga foi feita antes do mangá terminar. Então muita coisa não foi contada. Terceiro anime rebutado na nossa lista é Fullmetal Artemis. Olha, se tomar alguma, o Fullmetal clássico é ruim, tá? Eu particularmente curto demais as duas versões. Mas ele sofreu a mesma maldição que muitos animes sofrem. Ele alcançou o mangá. É. A história é sobre os irmãos Erick, que tentam um ritual de alquimia para reviver sua falecida mãe. Mas, infelizmente, tá muito errado. Erick acaba perdendo seu braço e sua perna. Enquanto seu irmão mais novo, Alphonse, perde praticamente tudo, menos a sua alma, que fica presa em uma armadura. Os dois então partem em uma jornada para tentar recuperar seus corpos e assim apagar seus pecados. A versão clássica foi lançada em 2003, contando com 52 episódios. Na época o mangá ainda estava em publicação, então eles tiveram que inventar um final. Por isso, ambas as versões produzidas pelo Estúdio Bones tem um ponto onde as histórias são bem semelhantes, mas depois elas tomam rumos totalmente diferentes. Eu só vim para uma visita. Espero que goste de Naruto. Ah, obrigado. Que coisa mais tem? Já o Brotherhood segue fielmente o mangá em todos os detalhes possíveis, por isso é considerado a melhor versão. Mas o clássico também é bom, tá bom? O clássico eu não vi não. Agora vamos falar de Devilman. Demônio, você provavelmente deve conhecer a famosa versão da Neodflix lançada em 2003 com certeza, com certeza, Mas saiba que existe uma caralhada de versões. Algumas delas, infelizmente, não são adaptações muito boas, como por exemplo a primeira série lançada em 1972, menos de um mês do lançamento do mangá. Ou seja, a série de TV foi produzida quase que ao mesmo tempo que o mangá e por isso tomou um rumo totalmente diferente. Já a série de 2018 consegue transmitir todo o horror que o autor quis passar. Apesar de eu não tocar essa animação. A história gira em torno de Akira, um bebê chorão que após ir encontrar com um amigo de infância, Rio de Janeiro, ele descobre que demônios estão vivendo entre os humanos e que o único jeito de combatê-los é se tornar um deles. E após um plano nada convencional de Rio, aqui ele é possuído pelo demônio Amon e se torna o débil mesmo. Enfretando dali pra frente vários outros seres malignos em nome do bem da humanidade. Pra ser sincero, no primeiro momento eu não tinha curtido muito esse anime, tá ligado? Sei lá, eu achei tudo muito gratuito. Muito sexy. Mas, conforme eu fui ver nos capítulos, eu fui entendendo a mensagem que o anime quis passar. E esse era justamente o objetivo, fazer você ficar chocado por quão podre o ser humano pode ser. Mas, se você não tiver a fim de ficar com uma depressão fodida, eu te recomendo este anime aqui que é totalmente o oposto de Devilman, Fruit's Basket. Cara, o que eu falar dessa obra que é simplesmente linda? Ele toca em vários temas sensíveis que você pode se identificar com eles, conseguindo te cativar e te fazer aligar ao mesmo tempo. O anime gira em torno de Toru, uma garota orfa, meiga e gentil que determinada não atrapalhar seu avô, e amigos, decide morar em uma cabana no meio do nada. É. Porém, ela acaba morando com seus colegas de classe e logo descobre que a família deles é ligada por uma maldição relacionada ao zodíaco. A primeira versão do anime foi lançada em 2001 pelo estúdio pelo estúdio Tim com 26 episódios e essa versão teve vários problemas. Além dos olhos assustadoramente gigantes dos personagens, houve muitas divergências criativas entre a autora e o diretor do anime, incluindo o elenco, detalhe de cores e o estilo narrativo do diretor, levando a autora de atacar e a odiar a primeira adaptação e por isso ela ficou incompleta por anos. Mas, enfim, anos se passaram e em 2019 finalmente foi lançada uma nova adaptação pelo estúdio TMS mais digna e fielmente possível ao mangá, com um desenvolvimento melhor na história e dos personagens, além de uma animação mais moderna, é claro. O próximo anime da lista é Hunter vs Hunter. Ou Hunter x Hunter, whatever. Você provavelmente deve conhecer a famosa adaptação do mangá de Togashi produzida pela Nippon Animation em 1999. Isso eu não assisti. Certo? Mas, você sabia que um ano antes foi lançado num OVA que é uma espécie de episódio piloto? Quê? Pois é. A série conta a história de Gon, um garoto de 12 anos que pretende se tornar um Hunter, ou seja, um caçador de tesouros, que explora lugares perdidos e criaturas misteriosas. Contudo, ao contrário da maioria dos Hunters que procuram dinheiro, money, fama, 100 mil dólares, o herói da história tem uma motivação maior para querer ser um caçador. Encontrar o seu pai, papai! um dos famosos Hunters do mundo. Infelizmente, a versão de 99 terminou de maneira prematura, já que ela acabou alcançando o mangá na época. Ainda teve mais três OVAs lançado por volta de 2001 para tentar preencher o final. Porém, depois de anos na geladeira, em 2011 a obra ganhou um novo começo, dessa vez com a caprichada animação da Madhouse com um ritmo mais frenético e avançando mais ainda no mangá num total de 148 episódios. até que ficou uma oportunidade de falar sobre aquele anime no canal. Jojo. Jojo. Todinho. Sim, um anime que é rei dos memes da internet. Mas eu aposto que você não sabia que a obra demorou mais de 20 anos para ganhar um anime que lhe desse o reconhecimento merecido que ele tem hoje. Nossa. O primeiro anime foi um OVA lançado em 1993 contendo 6 episódios que adaptavam a parte 3 sendo que uma para aquela com mais 7 episódios foi lançado em 2001. Já em 2007 ganhou um filme para os cinemas japoneses que adaptava a parte 1 sendo que esse último aí foi tão ruim que até o proprietor odiou e por isso ele nunca foi lançado em outra mídia sendo um filme completamente obscuro. Parecia que Jojo estava condenada a nunca ganhar um anime bom de verdade até que em 2012 o ano do fim do mundo o estúdio David Productions fez uma adaptação bastante fiel ao mangá fazendo o anime se tornar a febre que ele é hoje. O anime é dividido em partes que são como temporadas sendo que cada uma das partes de Jojo trata de uma história de um protagonista diferente sendo que cada uma é mais bizarra e mirabolante que a outra. E é isso que faz Jojo ser foda. Bravo, mano. É muito brabo. Por enquanto é só. Sim, eu sei que tem mais reboots mas fica pronto o tema. É isso. Vou ficar por aqui e até. Bom, tá aí, Midos. Esse daí foi o Vício Nerd pra vocês trazendo os reboots dos animes. Eu assisti no caso o reboot de Jojo ou ainda estou assistindo até a parte 6 na Netflix ou ainda vou assistir essa parte aí. Se bem que eu não sei porque eles pularam a parte 5. mas enfim eu assisti também do Brotherhood do Fullmetal Alchemist eu achei muito bom e os outros é aí que ele mostrou tirando daquela menina do Zoião esse daí eu ainda não assisti mas cara o do Devilman eu assisti na Netflix também assim igual o do Vício Nerd quando eu vi a primeira vez o primeiro episódio eu não gostei muito das cores eu senti falta daquele contraste legal de sombra ficou uma cor muito dura no anime mesmo assim depois que foi passando eu fui entendendo o desenvolvimento realmente do protagonista e também do anime em si ele foi melhorando aos poucos dando aquela corredinha bizarra realmente meio esquisita eu gostei pra caraca desse anime agora sim eu acho que o Vício Nerd podia fazer reboots que estragaram a franquia tipo Dragon Ball Kai por exemplo será que o Buruto conta? enfim se ele falar de Buruto vai ser treta de novo faz 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 eu tenho probleminha bom é isso eu vou ficando por aqui eu espero que vocês tenham curtido o meu reaction o link desse vídeo do Vício Nerd estará na descrição do vídeo tá bom galera quero deixar meu agradecimento a vocês que são membros do canal que tem apoiado o meu trabalho diretamente me dando o Animal e forças para trazer vídeos todos os dias de segunda a sexta-feira tá bom no caso de um a dois vídeos por dia para vocês e é claro também deixar meu agradecimento a vocês que são inscritos no canal aqui no YouTube ou também lá na Twitch ou me seguem na Twitch tanto faz muito obrigado também porque vocês me dão também esse mesmo ânimo e forças para eu continuar trazendo vídeos para vocês gente eu vou ficando por aqui muito obrigado a todos até a próxima e valeu exata-meis exata-meis Alexandre Mahria Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa